Fala galera, beleza? Aqui fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo e estamos aqui com o deck do Combo Supremo que o objetivo é a gente fazer ou uma wasp ou um yellow jacket gigantesco com assim 100.000, 200.000 de poder que foi o que conseguimos, dá pra fazer maior. Então, explicando o combo maluco, é o seguinte a ideia é, o combo completo seria a gente baixar a Bast e aí a wasp ou yellow jacket ficar com 3 de poder, certo? Usar o Zabu ou a Psylocke, mas de preferência o Zabu no turno 2, então Bast no turno 1, Zabu no turno 2 o Wong no turno 3, ele vai dobrar as habilidades ao revelar a gente faz Mística no turno 4, copiando o Wong e aí vai ter 2 Wongs a gente faz Shuri no turno 5, porque a Shuri vai dobrar o poder da próxima carta que eu jogar então a gente vai jogar em cima do Wong Mística, então vai ter Wong, Mística e Shuri no mesmo lugar a gente faz Odin no turno 6, mais o yellow jacket ou a wasp de preferência com 3 de poder da Bast então esse é o combo completo e fazendo Odin, a gente vai jogar depois do Odin e a yellow jacket ou a wasp e eles vão estar tipo gigantesco, com 100 mil, 200 mil de poder, vai estar muito, 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 muito com muito poder, então esse é o combo completo, fora que a Shuri também vai bufar o Odin, né? então a gente vai ganhar meio que 2 lanes automaticamente, mas a ideia não é ganhar, a ideia é só a gente fazer o combo completo então é muito complexo, eu gravei em live, eu tô mudando pra... eu acho que gravar tudo em live é melhor porque tem interação, é... não sei, acho que é bem melhor do que ficar falando sozinho, não sei eu sinto que vai melhorar bastante e vai permitir a gente fazer esses combos, como nesse vídeo, né? seria impossível fazer esse vídeo se não fosse em live, porque eu fiquei quase 3 horas pra fazer o combo completo porque é muito difícil e porque eu sou azarado, o deck em si mudou várias vezes é... eu adicionei o Avion's Launch depois, eu cheguei a usar a América Chaves mas aí no turno 6 eu só sacava a América Chaves e aí eu preferi não botar... eu não sei por... não sei isso por trás da matemática porque a América Chaves, ela melhora seu deck, assim, né? porque você saca mais as outras cartas, mas no turno 6 você sempre saca a América Chaves, então... não sei, né? mas é isso, fiquem com as melhores partidas que tivemos e, cara, demorou quase 3 horas pra gente fazer o combo várias vezes a gente chegou perto, mas valeu a pena se você tiver qualquer sugestão de deck vai lá na live, estamos ao vivo sempre a partir das 2h da tarde, a gente fica das 2h até umas 7h, 7h e meia ao vivo na Twitch, twitch.tv.baforcexds rola lá na live que tá interessa com a gente e fiquem com as partidas, que foi incrível chat 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 será que é agora? mano, a gente já tem bast... foi a melhor mão que eu peguei desses últimos 30 minutos aí que a gente tá tentando foi a melhor mão que eu peguei até agora nossa, tubo de clonagem não é bom calma o que acontece se eu jogar 2 Wongs é a mesma coisa que eu jogar Wong Mística, né? é a mesma coisa, não é a mesma coisa? afinal de contas a Mística copia o Wong calma o problema é que eu vou ficar sem espaço na mão, cara eu acho que vou ficar sem espaço na mão tá, calma eu posso... eu vou ficar com 6, né? vou ficar com 6 e vou sacar uma carta nossa, esse campo putz, cara eu vou ficar sem espaço na mão, mano cara, imagina se esse bot joga um cosmo em cima de mim, velho caraca, mano imagina se esse bot joga um cosmo em cima de mim, mano tá, eu posso fazer isso aqui, ó né? pra mim livrar a mão um pouco tipo, eu devia ter feito a Magic lá na esquerda pra não correr risco do bot tirar rapaz, mas ele não livrou tudo, tá? tá temos uma chance em 3 de sacar o Odin vou baixar a Rasmat pra livrar um pouco a mão chat, a gente tem 50% de chance de sacar o Odin 50% de chance 50% de chance de sacar o Odin meu Deus, cara, não quero nem olhar, mano 50% de chance, velho ah, 50% de chance deu errado, chat 50% de chance deu errado, cara quase, nossa, mano é isso que a gente tem, né? qual que é o tamanho que o Yellow Jacket vai ficar? nossa, a Shuri tem 41 ah, foi quase, né? foi um semi-combo foi quase, né? é foi quase, né? foi quase já foi a melhor tentativa até agora, né? não é de você jogar fora coloca um Adam Warlock mas não dá, cara porque eu preciso baixar Zabu no 2 dá pra, quer dizer eu posso botar pra tentar baixar ele em outro é porque, tipo, ó turno 2 tem que ser Zabu ou Psylocke de preferência Zabu turno 3, o Ong turno 4, o Mística turno 5, Shuri turno 6, Odin com Yellow Jacket e a Shuri tava com 58 ué essa Shuri buffou a segunda Shuri e aí a segunda Shuri buffou o Yellow Jacket que Shuri Slab dobrou o Yellow Jacket mas foi a melhor tentativa até agora Zabu é uma boa carta pra ter ele tem efeito ele tem efeito muito único, né? é 79 baús o limite da Hara não fico nem mais animado vendo isso aqui opa agora fiquei Shet Mística Mística Shuri Odin é só o que a gente precisa Mística, Shuri, Odin meu Deus Shet Shet ele estragou tudo cara o bot estragou tudo o que o bot tá usando por que que o bot tá usando debris, cara? mano, não é possível cara agora a gente precisa da Shuri pelo menos, né? não, cara por que que o bot tá usando debris, cara? por que que o bot não jogou debris no meio, mano? nossa, velho não é possível não é possível, cara proibido ser feliz, mano nossa, velho proibido ser feliz, velho nossa, eu não acredito nisso, mano é proibido ser feliz, cara proibido ser feliz, velho bom é o que a gente tem eu acho, né? é tudo que eu posso fazer só pelo meme caraca a gente teve todas as peças, velho todas a gente teve Wong, Mística, Shuri, Odin a Shuri veio agora no final, né? caraca olha, ó já quanto que deu? mil quinhentos e trinta e seis cara quase foi o combo perfeito, cara quase foi o combo perfeito cara, e mano chat se a gente tivesse conseguido fazer Shuri e Odin ele ia tá gigante, cara caraca chat mil quinhentos e trinta e seis quer dizer nossa Shuri 2x consigo, velho meu mouse dá duplo clique caraca foi boa foi boa vambora é isso com certeza não é bot, né? ok eu ia falar que a gente tá com uma mão horrível mas os abu veio opa o Alê Delas não vai botar um Cosmo vai ele não vai botar um Cosmo pra gente vai chat meu Deus chat talvez esta seja ai mas eu tenho eu tenho como fazer ah eu acho que eu não tenho como fazer chat talvez eu tenha feito cagada não tem como, né? eu acho que eu fiz cagada chat porque tipo nossa vai vir o combo inteiro, né? porque isso aqui só revela no fim do jogo nossa eu tenho literalmente o combo inteiro gente eu acho que não funciona mano nossa mas ele fez Cosmo também, né? se ele viesse se ele olhasse nosso Odi nosso Ong ele faria Cosmo com certeza ele teria feito Cosmo, né? caraca foi quase chat não vai funcionar porque vai revelar primeiro ai mano que tristeza cara que tristeza foi quase mano não funciona porque vai revelar primeiro, né? eu devo jogar mas não vai funcionar porque eles revelam primeiro não vai existir próxima carta mas foi quase mano a gente tinha mano pior que se eu não tivesse jogado Ong aqui, né? quase mano caraca foi muito perto velho ele tinha Cosmo, né? então eu não sei se ele jogou no turno 3 ou no turno 4 esse Cosmo mas quase o objetivo é fazer o combo só pra ganhar eu jogo outro deck nosso objetivo é unicamente fazer o combo completo tá é que eu parei de cair parei de cair com um contra-bote, né? um do máximo esse cara fica me mandando porcaria quem vai jogar um Galactus vai? vai 0 a 10 chat qual a chance de eu tomar um Galactus? ah, mano oh, cara a gente tava com um combo tão bem cara tinha Ong Mística e Shuri nossa velho por isso que eu odeio seres humanos cara tá vendo como eu odeio humanos? o que o cara tá jogando no infinito? a mesma coisa tipo o cara tá tryhardando no infinito que não muda nada tipo pra quê? mas é a vida, né? humanos são assim seguimos tentando fazer o combo perfeito caindo infelizmente contra humanos a Lemúria no 1 é safe pra gente isso aqui não é muito bom pra gente não eu tava assistindo o NES ele tava ranking tipo cento e cento e oitenta e ele caía cem por cento ele ficou a live inteira caindo contra a bot no cento e oitenta aí ferrou, né? eu vou ter que fazer o combo em super fluxo eu não posso logar e jogar ali onde tem as pedras opa chat chat tava disc mano falta o só o Odin mano a gente tem a gente não pode tomar cosmo também, né? tem esse ponto e esse cara não pode recuar porque ele é humano quer dizer eu acho, né? posso fazer Zabu Bet temos uma chance em 4 de sacar o Odin é isso e a gente já chegou várias e várias e várias vezes nesse ponto de ter uma chance em 3 uma chance em 2 é isso, né? essa é a nossa vida, mano essa é a nossa vida bom, pelo menos eu vou mostrar pra ele minha obra de arte é isso, amigo veja minha obra de arte ah, ele pegou ele pegou o Odin ah, esse mundo é muito injusto ele pega o Odin ou não é um mundo muito injusto novamente ficamos na última peça na última peça não veio, mano 47 é o que a gente conseguiu chegar com o Yellow Jacket a biga é bot 100% no chat chat olha essa mão meu Deus, mano cara, falta a Shuri e o Asp ou o Yellow Jacket só é só o que falta é só o que falta não falta mais nada o que falta é a gente não tomar um Cosmos acreditado Wave com Massacre pode ser, né tá, isso aqui foi bom porque a gente já comprou uma carta tá cara, a gente comprou todas as cartas baratas olha ali no overlay todas as cartas baratas a gente comprou ok 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 temos uma sobrevida a gente nem necessariamente precisa fazer Psylocke porque o Ong já vai tá custando 3 mas eu vou fazer de qualquer jeito chat mano, é só sacar mano o Ong, Shuri e Odin o Ong, Shuri e Odin o Elisio tacar o Zabu também seria importante não, cara meu Deus a Magic tira o AVT nossa senhora velho que jogo sacana cara mano certeza que o Ben Brody o Ben 10 fica lá nas entrelinhas só trolando só olhando as pessoas que as pessoas estão fazendo e colocando a pior coisa cara agora é só a gente pegar Zabu e o resto certeza velho porque olha isso cara eu tenho 4 cartas no deck 4 das 3 cartas são parte do meu combo ah, obrigado não era bem o Zabu que eu queria pegar agora eu nem sei se eu tenho mana pra fazer o combo ainda agora já era né calma eu vou sacar ah, eu não consigo mais eu vou sacar 2 cartas e eu preciso de 3 eu não consigo mais ah, cara mas a gente é muito azarado cara eu comprei o deck inteiro cara não é possível ah, mas isso ainda ele mano, o bot quase me salvou calma não vai dar ah, e o bot quase me salvou cara o bot quase me salvou se o bot não tivesse jogado Korg ele teria me salvado ou se eu fosse sortudo o suficiente pra isso aqui ser um Odin em vez de uma pedra nossa o bot quase me salvou chat o bot quase me salvou velho se o bot não tivesse feito Korg ele teria me salvado ah, mas aí ele cagou tudo também ai, cara o bot quase salvou a gente mano então quase não não eu tô brincando mas seria incrível se tivesse uma carta que tipo você nunca compra ela ela sempre é sua última carta é que tipo essa versão do deck veio com a América Chaves mas tipo por mais que a América Chaves filtre o deck eu perco meu turno 6 ah não cara para de me dar carta chat temos o Ong temos Mística falta Shuri e Odin Shuri e Odin e falta o bot jogar de preferência o Zabu tá atrasado como sempre né o bot tá com um Punisher bebê mano Magic opa 7 estamos novamente eu não tenho Yellow Jacket que seria a melhor opção mas eu tenho uma Wasp com 3 né estamos novamente uma chance em 4 de pegar o Odin já é tipo a quarta ou quinta vez que eu tô nessa situação de tá com uma chance em 4 de pegar o Odin uma chance em 4 de pegar o Odin uma chance em 4 de pegar o Odin chat chat ele veio ele veio ele veio a Wasp tá com 3 é isso eu acho é isso aconteceu será é um bot ainda por cima ou seja ele não vai recuar meu Deus demorou calma quanto ela vai ficar meu Deus chat meu Deus que isso cara calma quanto que dá isso mano um milhão calma é um milhão não é 196 mil é só 196 mil caraca mano o cenário o cenário perfeito seria se tivesse o campo de dobrar constante mas aí é impossível demais né o cenário perfeito seria se tivesse o campo lá da da cidadela do massacre mas já fizemos o combo completo quase 200k de poder numa wasp caraca chat finalmente velho depois de quase 3 horas tentando a gente quase fez o combo na cidadela do massacre a gente o wasp é a boa avó caraca finalmente mas enfim vocês viram aí cara demorou muito fazer esse combo mas tudo valeu a pena pela wasp gigantesca espero que você tenha curtido tem mais ideia de deck maluco deixa aí nos comentários a gente deve fazer o do gambit que não deve ser tão difícil e a gente deve fazer qualquer maitinha mais um que tinha uns ah é tem um que a gente manda o destroyer pro adversário e o destroyer destrói todo o campo do adversário esse a gente vai tentar fazer também tem mais alguma sugestão vai na live twitter.com tem um link na descrição cola lá na live que interage com a gente ao vivo e é isso espero que você curtiu não esquece de deixar o like nesse vídeo comenta compartilha manda o vídeo para um amigo manda no seu zap nas redes sociais ajuda o canal a crescer tem sempre dois vídeos por dia meio de meio e sete e meia todos os links na descrição e é isso valeu tchau 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 tchau